Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Esquina com Colégio Marquês. Fone 31520303. WhatsApp 998580550. Londrina. Avenida Paraná 443. Centro. Telefone 3323 5151. Odonto Sam. Não sabe onde foi parar a conta de luz? Não esquenta. Você pode gerar uma segunda via pelo aplicativo da Coppel ou no site coppel.com. Mas ó, fica a dica. Quem escolhe a fatura digital da Coppel sempre tem as contas na palma da mão. Não perca mais tempo. E nem a sua conta de luz. Peça a fatura digital da Coppel. Baixe logo o aplicativo da Coppel. Coppel. Pura Energia. Governo do Paraná. Quem anda a cavalo não foleia a revista, mas ouve rádio. Quem está dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem está lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Rede em Conto. Sabia que emplacar seu carro direto na Audi Placas você economiza dinheiro? E na Audi Placas você tem placas refletivas, lacre e tarjeta pelo menor preço e com o serviço mais rápido. E se a placa do seu carro ou moto quebrou ou está imegível, vá direto na Audi Placas que nós resolvemos. Assim você evita multas e dores de cabeça. Venha para Audi Placas, é muito mais barato. Rua Uirapuru 1765, telefone 3055-4515. Acorde bem informado e de bem com a vida. Aqui na 96FM, Arena Country. Notícias, humor e claro, as melhores músicas. Arena Country, com Leandro Souza. Você está ouvindo Rede Encontro Rede Encontro DLE Souza O chão, mulher! Sucessos da 96FM É sucesso sempre na programação, mas sertanejado! Brasil Estamos chegando mais uma vez para arrepiar! Arrepia para... Chega pra cá, mulher! Chega mais, mulher! Não, chega muito não também! Manda de cima! Arrepia para... Ó, primeiro, ó, passou o batom! Mulher tá... Tá ajeitada hoje, hein! Ó! Deixa eu ver a tua bota! Ó! Ó! Quem te viu, quem te vê, hein! De raibã! Meu Deus! Manda, manda a tua arrepiada! Arrepia, Paraná! Estamos chegando mais uma vez na programação, mas sertaneja na tarde de terça-feira! De bem com a vida e com Deus na frente, sempre quatro horas mais dois minutos! Senta o velho boiadeiro pra minha história contar! Os anjos descem do céu e o povo pela 96FM nos ouve falar! É no Batidão do Som Sertanejo que o programa Arena Coutry vai começar! Segura! Arrepia, Paraná! É cavalo pulando, é toro rodando, na arquibancada, a galera gritando! É cavalo pulando, é toro rodando, na arquibancada, a galera gritando! E eu! Era o povo gritando, isso faz bem pra alma, safateando e batendo palma! Todo mundo alega, testa do peão, aqui não tem lugar pra essa tal solidão! Eu só trouxe alegria e cheguei agora, se tiver tristeza vou meter a espora! A poeira levanta, vai subindo pro céu, o cavalo é valente, o touro é cruel! Lá na arquibancada, o povo vai estendeu, quero todos gritando, balançando o chapéu! Lá na arquibancada, o povo vai estendeu, balançando o chapéu! Lá na arquibancada, o povo vai estendeu, balançando o chapéu! Não chora, quebra tudo por feijão Meu cavalo machado sabe que pra tudo tem ó Hoje a morena vai embora na garupa da lação Vou ganar o meu cavalo, casado um par de fora E é o campeão não chora, quebra tudo por feijão Meu cavalo machado sabe que pra tudo tem ó Hoje a morena vai embora na garupa da lação Ninguém se mexe na vida de um peão Tendo um peito, um coração apaixonado Na noite, dia, saudade, pé e fundo Sem piedade, ela judia distante Do meu amor eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo e vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Na saudade, pé e fundo, sem piedade Ela judia distante, do meu amor Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo e vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Aqui o rodeio é show Segura minha paixão E é pia para nós 96 Olha, amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu custar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perderam em desenganos E meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Com o pouco da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você beber Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Com o pouco da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você beber Olha amor, a saudade dói demais Com o pouco da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Se eu fosse um passarinho Iria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha do seu braço Iria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passa Iria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me espera sem demora Que tô louco pra saber O lugar que você mora Eu nem quero te escrever Batendo pra qualquer hora O encontro com você Lembranças porque não foge de mim Lembranças porque não foge de mim Me ajuda Me ajuda a arrancar do peito Essa dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós parecemos em paz Eu tenho meu mar e ela também É triste ser prisioneiro de sofrer Sabendo que a liberdade não é O ar Para bem longe de mim Não posso viver assim Nesse dilema de dor Lembranças não vou te dar Para acalmar os meus as O feliz que é esse amor Arena, Arena Country Com Leandro Souza Você é minha luz e estava meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta fogo na paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu, meu pandeiro Eu venho querer Em meu céu, meu pandeiro Eu venho querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha lua, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Já marcarim, vem com fogo da paixão Chuva, violão, meu coração Sou tão dependente de você Tenho o sangue, o pão de amor Eu tenho o bem e o bem Tenho o sangue, eu tenho o bem e o bem Ai-ai-ai-ai esse amor É bom demais Amém. 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 Este amor não vai dover de mim. Aqui o rodeio é show. Noventa e seis. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor. E conhecerá o amor. Uma noite fria de outubro. E as folhas caídas no chão. Da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. E ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. E a única te suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor. Que me beijou depois voou. Pra longe demais. Pra longe demais. Saudade de um beija-flor. Lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Só seu. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Que conheceram o amor. Que conheceram o amor. Numa noite fria de outubro. E as folhas caídas no chão. Na estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. E ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim. E a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai que saudade de um beija-flor. Que me beijou depois voou. Pra longe demais. Pra longe demais. Saudade de um beija-flor. Lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Arena Arena Country com Leandro Souza. Noventa e seis. Em vez de você ficar pensando nele. Em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Com o destino a felicidade. A felicidade. Pensa em mim. Pra mim é você. Pensa em mim. Chore por mim. Chore por mim. Liga pra mim. Pra ele. Não chore por ele. Não chore por ele. Pensa em mim. Pensa em mim. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Te me desenchei. Te me desenchei pra trás. Quero te dizer que eu. Sofro muito sem você. Coração tá em pedaço. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Pensa em mim. Sozinho sem você. Não tem saída. Por quê? Por quê? Por quê? Como é que é? Porque você não quer saber do meu amor. Por quê? Diga que o meu bem é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que o meu bem é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Aqui o rodeio é show! 96! O Lange Almeida! Aí é porra! É porra! É porra! É porra! É porra! Meu amor! Vem cá, eu tenho um ai 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 Vem me fazer chameco ai 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 Meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai 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 Vamos misturar polvo e baião Pra ver no fim de tudo que é ficar Vamos misturar nossa emoção E amar, 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 amar E é tão poder de não ser Que bola remexe o que é mais Se é o sonho que solta da vez É o fogo do amor que se envelhe Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai É que eu canto Ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 bem mais Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, 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 ai Aperta Arrasa, arraia, arraia Oi, povo Vem cá, meu bingo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai Que bola remexe que é mais É o sangue que solta na veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, Roberta Ai, ui, 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 ui Vem cá, meu tempo Gente, vocês! Vem cá, meu tempo! Vem cá, meu tempo! Vem cá, meu tempo! Solange, aleluia! Roberta Miranda! É meu tempo! Roberta Miranda! Participação da Solange Almeida! Mandem pra Silvana! Alô, Silvana! Abraço pra você, menina! Pra toda a galera da área central! Na tarde de terça-feira! Pra você que está em casa, no carro, no trabalho, na fazenda, na chácara, no ciclo, na cidade, no vizinho, no trator, no avião, na bicicleta, no ponto de ônibus! Pra você, no que é que seja, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso boa tarde! Pra cada um de vocês, estamos transmitindo também ao vivo pelo YouTube, agora, locutor Leandro Souza! Pra você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, locutor Leandro Souza, no nosso canal do nosso YouTube! Estamos ao vivo na transmissão pelo YouTube! E Brastinda, com experiência de 10 anos, o mercado trabalha com toda a linha de tintas imobiliárias, industriais, automotivas e acessórios para pintura, com tecnologia, qualidade e profissionais altamente capacitados, pra melhor atender arapongas e toda a região! Lembrando que tem promoção na Brastinda, tinta Londres Collar Standard, 18 litros, 140 reais, tinta Londres Collar Premium, 18 litros, 180 reais! Além dessas e outras promoções, você encontra na Brastinda, que tem preço, atendimento, qualidade! Brasil! Rua Perdizes, número 136, no centro de Arapongas, o telefone é o 356-0828, 356-0828, pessoa em tinta, Brastinda é a solução! Gilmar Mármores e Granitos, detalhe, acabamento e inovação, pisos, lavatórios, soleiras, túmulos e acabamento em geral! Visite a nossa loja e faça o orçamento sem compromisso, no Gilmar Mármores e Granitos, na Rua D. Pedro I, número 67, Vila Oliveira, em Rolândia, telefone 3256-4956. Gilmar Mármores e Granitos, é de Rolândia, pra toda a região! Depois do Intervalo! Verde é esperança, eu digo a verdade, sair de Rio Verde com felicidade, viva a Santa Helena, terra da bondade, a Ingoiatuba eu fiz a risade! Sente Encontro, os melhores ouvintes se ligam aqui, na rádio, do seu coração! Sente Encontro, Brastintas, informa a hora certa! 4h29! Brastintas, com a experiência de mais de 10 anos no mercado, trabalha com toda a linha de tintas imobiliária, industrial, automotiva e acessórios para pintura. A Brastintas tem a entrega mais rápida da cidade, tecnologia, qualidade e profissionais capacitados para melhor atendê-lo. Brastintas, Rua Perdizes, 136, Centro de Arapongas. Ligue 3056-0828. O sonho da casa própria, ao alcance de suas mãos, é na SVR Imóveis, que já realizou o sonho de muitas famílias. Temos casas prontas em toda parte da cidade. Condições especiais de financiamento, minha casa, minha vida e entrega facilitada. Maiores informações, 3252-4742. WhatsApp 999-149770. Rua Tucanos, 618 Centro. SVR Imóveis, realizando sonhos. Um recado importante para você que está construindo. A Recicle Caçamba é uma empresa com ampla estrutura para melhor atender na locação de caçamba, coleta de entulho e serviço de bobcat. Ligue já, 3316-1858. WhatsApp 999-09-9666 e faça um orçamento sem compromisso. Recicle Caçamba. A chance que você esperava para trocar o seu colchão começou. É Mega Feirão Gazim na ProSono Colchões para limpar o estoque, Daniel. Conjunto Box Queen Size, 12x de 149,90. Conjunto Box de Casal, 12x de 99,90. Preços jamais vistos em 12x sem juros no cartão. Só no Mega Feirão Gazim na ProSono Colchões. É para limpar o estoque. Mas lembre-se, o feirão dura poucos dias. Não perca esta chance. Vem comprar o seu colchão Gazim na ProSono Colchões. Avenida Arapongas, 1107. Casa do Tapeceiro. Artigos para tapeçaria, tecidos, fibras, TNT, linhas, colas, grampos, madeiras, botões, embalagens, pezinhos para box, cabeceiras e puffs. Casa do Tapeceiro. Avenida Maracanã, 7560. Telefone 3316-1666. WhatsApp 99872-0404. Ferrar a pneus, revenda oficial do pneu Godier. Está com uma super promoção para equipar o seu veículo. Pneu Godier aro 13 a partir de 10x de 19,49. Pneu Godier aro 14 a partir de 10x de 24,99. E pneu aro 16 em 10x de 29,99. Vá conferir estas e outras ofertas na Ferrar a pneus. Revenda oficial do pneu Godier. Na Rua Abelheiro ou ligue 3252-5210 e agende um check-up gratuito. No trânsito, a vida vem primeiro. Você procura por produtos diferenciados e de qualidade? No Empório Sanches, você vai encontrar bebidas, queijos, temperos, chocolates, petiscos, ervas para tererê, chimarrão e cestas personalizadas. Sabe onde tem? No Empório Sanches tem. Avenida Gaturamo, 486. Ligue 3055-2805. Fecha Mestodimo. Muitas ofertas esperam por você. Só até quarta. Piso Vivência Extra, 8,99. Massa Corrida Souvenir, 69,90. Toda loja em até 8x sem juros no cartão. Bacia Deca Aspen com caixa acoplada, 299,90. Pelha Estravite, 2,44, 6mm, 42,90. Todo mundo já sabe, é imperdível. É fecha Mestodimo. Mês do Festival de Ofertas na Tuca Shop. São várias promoções da linha de vestuário infantil. Corre na Tuca e confira já o Festival de Ofertas Tuca Shop. Confira também a nossa linha completa de brinquedos com descontos imperdíveis. E mais, toda loja em até 6x sem juros. Tuca Shop. Tudo pra criança você encontra aqui. Avenida Arapongas, 1087. Jardins e Gramado Santos. Produção de grama, vasos, flores e todos os tipos de plantas ornamentais. Árvores frutíferas e arborização. Faça um orçamento sem compromisso. Jardins e Gramado Santos. Rodovia PR 218, quilômetro 1. Saída para Astorga. Ligue 3274-7500. Supermercado Veneza. Aqui tem terça e quinta verde. E toda quarta e sexta da carne. Supermercado Veneza. Nova loja na rua Canindé 48, na Vila Aparecida. Agora com quatro lojas para melhor atender. Supermercado Veneza. Na Rusquarna, você encontra tradição, inovação e qualidade em uma linha completa para cuidados com áreas verdes. São roçadeiras, cortadores de grama, giro zero, tratores, motosserras e outros equipamentos em que você pode confiar. Tudo com alta tecnologia para oferecer desempenho e durabilidade. Procure uma revenda autorizada e descubra como a Rusquarna pode ajudar você. Rusquarna, você encontra na Fraqueta Motosserras. Rua Tangará 286. Ligue 3252-4515. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Rede Encontro. Rede Encontro. Nenê Sucesso. Aô, chão boiado! Sucessos da noventa e sete. É sucesso na programação mais sertaneja. Ainda. Aô! Segundo. De saudade. Aô, mundão, vai sem porteiro. Aô, mundão, vai sem porteiro. Sentindo o perfume. Meu Deus do céu. Vem comigo na programação. São mais sertanejos do estado do Paraná. Tem mais gente ligadinho na 96. Manda lá, mulher. Fala, Sousa. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Gauchinho da Arapa Noir. Fala, Gauchinho. Sousa. Oi. Por favor, dá uma baldada na água no Madruga aqui, meu pai. Deixa com nós. Ele vai voltar a trabalhar amanhã. Acabou a forga dele. Aí, Madruga. Ele colocou até um rádio novo para escutar o seu programa hoje de tarde. Positivo. Toca um ancestrais aí do milionário Juntarico. Deixa com nós, Gauchinho. Obrigado. Amanhã ele volta no Cento e Vim. Tudo de bom. Tudo de bom. Quer saber o Gauchinho está o quê já? Está virado no Guedes. O Gauchinho já está virado no Guedes? Pega o bar dele, mulher. Joga. Ah, mas outra bardada no bar dele. Madruga. Vamos acordar, Madruga. Vamos tirar o pé do chão. Vamos aplaudir o Madruga. Vamos comprar um rádio novo. Só de falar que quando compra um rádio novo, eu chego e fico arrepiado. Ai, gente, ligadinho na 96. Oi, Leandro. Oi. Roderwal de novo, meu irmão. Olha, Robert Val. Tudo tranquilo? Tudo certinho, Robert Val. Hoje eu não vou dar chicotado e nem baldado, não. Hoje eu vou mandar um abraço e um beijo para essa mulher aí que você fala que é linda. É isso mesmo, fala que é linda. Dá um beijo e um abraço para ela. Vem cá, mulher. Dá um abraço aqui. Toca um duro marrone aí. Escolhe aí. Todas são boas. Pode qualquer uma aí, beleza? Noni Marrone. Queria isso para vocês aí da rádio aí. Um abraço, meu irmão. Um abraço para você, Daniel. Robert Val, também ligadinho na programação mais cedo, Tadeja. Abraçando a todos os frentistas de Rolandia no estado do Paraná. Azaideira, hein? Tarde, Leandrão. Tarde. A noite começou a agitar, hein? Começou agitado, hein? Tarde, Arthur. Já começou pegando fogo já. Tô, tá com a moda aí daquela de arrancar pica-pau do topo. Dá o chique na asfalto. Triste, quebrada da noite. Opa, a moda é boa. Tá todos penchados, com coxa-grossa, com jacaré sonera, com jacaré bêbado, com vasca ainda ao cérebro, com careca, com reviado. Todos esses caras aí. Tá todos penchados, com jacaré bêbado, com jacaré bêbado. Tarde, Leandrão. 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 E aí 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 E aí